O cabos-corpo do Palanca está apostado na melhoria da classificação da temporada transata. E para tal, a turma da RUA-F contratou o técnico Joaquim Finda-Mózer para cumprir esta missão. O treinador, de 50 anos de idade, contratado pela equipa da Bento Cangamba, promete cumprir a risca. Os objetivos traçados pela direção do clube Finda-Mózer, o novo técnico do cabos-corpo do Palanca, que sucede a Zé Camaral, que rumou para o Wilhete de Bengala. Joaquim Finda-Mózer nasceu a 12 de janeiro de 1974, conta atualmente com 50 anos de idade. Na sua trajetória profissional, tem passagens pelo Porcelana do Canza Norte, 1º de Maio de Bengala e, mais recentemente, no São Salvador do Zaire. TV Belas. Juntos, criamos a nossa história.